A equipe de militares do destacamento de Catuji foi acionada pela Unidade Básica de Saúde do município, onde deu entrada o indivíduo do sexo masculino já sem vida. Esse indivíduo apresentava um ferimento torácico provocado por instrumento pérfuro cortante, no caso uma faca. Segundo os levantamentos preliminares, esse homicídio ocorreu durante uma briga de casal. O local específico do fato é Córrego Cabeceira de Fumaça, zona rural do município de Catuji. Então a equipe de militares se deslocou a esse local e em contato com as testemunhas foi informada que eram frequentes as brigas entre esse casal. Contudo, consultando os sistemas policiais, não havia nenhum registro de fatos referente a essas brigas. A autora do homicídio foi presa e relatou à equipe de militares que, por motivo de ciúme, o seu companheiro começou a agredi-la verbalmente com palavras depreciativas. E diante dessas agressões, ocorreram provocações mútuas. Diante disso, seu companheiro se apossou de uma arma de fogo e, apontando para ela, tentou efetuar um disparo, mas a arma falhou. Após, pegou um facão no interior da residência onde moram e, com esse facão, com a lâmina desse facão, começou a agredi-la. Ela tentou tomar esse facão e, nessa ação, ela teve cortes na mão, no antebraço e na região abdominal inferior. Ela não conseguiu tomar o facão das mãos do seu companheiro. Na sequência, aproveitando de uma distração dele, ainda em luta corporal, ela conseguiu pegar uma faca de cozinha. Com essa faca de cozinha, ela deu apenas um golpe que acertou a região torácica do seu companheiro. Ele imediatamente cessou as agressões e deitou-se ao solo. Foi socorrido, porém, deu entrada na unidade básica de saúde, já sem vida. Durante as diligências no local do fato, foram apreendidas três armas de fogo, o facão usado pela vítima do homicídio e a faca usada pela autora do homicídio. Dessas três armas de fogo apreendidas, duas eram de propriedade da vítima do homicídio e uma arma de fogo foi apreendida na casa de uma das testemunhas do fato. A autora, apesar de ter enfatizado que agiu em legítima defesa, pois estava sendo agredida, foi presa e conduzida até a delegacia de plantão em Teoflotone para que as demais providências fossem adotadas.